PINCE EM PÉ Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Pince em Pé, convosco Fernando Rocha. Já sabem, isto que eu vou dizer aqui não é para o pessoal do Youtube, não é para aí, é mesmo para o pessoal que está aqui. Jam Session. Sabem o que é isto? É estilo open mic na comédia, mas o Jam Session é a mesma coisa mas na música. Portanto, quando acabarmos com este Pince em Pé, aqui no CAI, lá em cima no bar, vai haver uma Jam Session para a malta beber. E aquele tipo de merdas que um gajo... Entra um músico novo e um gajo diz assim, foda-se, o que é esta merda, mano? O que é que este gajo está aqui a tocar, mano? Foda-se. Bebes quatro putas e dizes, foda-se, que bronca, esta merda, isto é que está a bater. Faz-me lembro, eu estudei numa faculdade, estive a tirar o curso de teatro numa faculdade ali, perto da Ribeira. E havia os gajos das belas artes, que eles fumavam umas galsas. Faziam assim umas merdas que eles diziam que era abstrato. Qualquer merda que seja, numa merda que não percebe, chama-se abstrato. E eles faziam aí, fumavam a gansa e diziam, uuuh, que do caralho, mano. Depois passava à moca e olhavam, quem foi o filha puta que pintou esta merda? Agora nas artes é assim, é isso e, por exemplo, dança contemporânea. Trinta euros um bilhete, meia dúzia de gajos a fazer assim. E eles a dançar, parecem loucos, a rebolar-se no chão. E depois um gajos diz assim, foda-se, os gajos no bairro do Alisco, quando ressacam, fazem esta merda, mano. Mas o que eu acho mais fixe nesses agentes, sabem o que é? É que, para eles, não existe o não gosto. Desde duas, uma. Ou gostas do que eles fazem, ou não percebes. Portanto, não há espaço a não estarem. Não há aquela paz assim, oh, filha da puta, eu percebi, mas não bala um caralho, tá? Não me fodas a cabeça com essa... Mania do caralho. Teatro experimental. Adoro. Uma vez vi na FNAC dois gajos durante meia hora assim, estou com fome. E o outro, eu também. Estou com fome. Eu também. E era aquela merda durante meia hora, até que eu me levanto e disse, como merda? Toda a gente se rouba e me embora. Bom. Ai, que que era? Uma vez encontrei... Andei com uma gaja dessas da dança contemporânea. Que ela era toda maluca, toda... Era fanhosa. Era. A miúda era fanhosa, mas fazia parte dessas cenas das danças contemporâneas. E assim, caralho. E uma vez fomos dar uma queca e como ela era meia marada, ela estava de quatro e eu ali à canzana, pimba, pimba. E dei-lhe uma palmadinha, não é? Um tapinha não dói. Pá. E diz ela, mãe, mãe, mãe. E eu bato mais forte e dei-lhe uma chapada mais forte. Pá. E ela, mãe, mãe, mãe. E eu pensei, foda-se, esta gaja é das danças contemporâneas, é maluca ou caralho, gosta de levar umas palmadas fortes. Então, garra, foda-se. E vou-lhe carregar bem. E eu até tirei a gaita para fora, para ganhar lança, postei a puta atrás. Pá. E ela esticou-se um bocado e fez assim. Mãe, mãe, mãe. E eu, foda-se, mais forte, caralho. Pá. E ela, já a chorar. Pá, mãe, mãe. E eu, foda-se, eu vou-a arrebentar esta puta porrada, mano. E comecei a achapar, dar o biqueiro na boca. Pá, pá, e ela... E eu, já ajoelhada, pá, agarrei-lhe nas orelhas e com a minha testa mesmo na boca. E ela pegou um papel e numa caneta e escreveu assim. Eu não percebi, caralho. Era fanhosa, foda-se. Ora bem, senhoras e senhoras, uma grande salva. Palmas para o Alexandre Santo. Olha a puta, olha, parece a gacha do imperialismo romano. Não, eu quis entrar à Benfica, de colinho. Como é que é, Guimarães? Tudo em cima? Ah, tudo em cima? Senhor, eu antes de começar o meu espetáculo, tenho de vos agradecer muito, imenso. Porque quem já viu o meu filme, Os Tronos 2, foi gravado aqui em Guimarães, em umas partes. Eu estava com o casaco do Porto e é isto que eu tenho que vos agradecer. Por ninguém me ter fodido focinho, meu. Eu sempre que digo esta merda a alguém de Guimarães, Amara, fui lá, eu caralho, fui e entrei com a camisa ao lado do Porto. E pá, mas vós foste na boa. E eu, assim, do Guimarães, logo. Mas se fosses com o equipamento do Braga, estavas fudido. Está-se bem, está tudo. Ah, por falar no filme, por causa desse filme, eu sou muito rotulado como o Gunão, o gajo que fuma drogas, que é só gansas e o caralho. Eu sou muito mais do que isso, meu. Também cheiro. Olha só. E isto de ser a cena do Gunão. Vamos voltar aqui a uma situação em que estava eu na comunhão, vinha eu embora e, pá, de repente, depara-me com uma operação stop. Oh, já fostes. A operação stop e eu ainda por cima. Eu falei ainda em gansas, mas eu já não... Eu deixei isso há pouco. Até está ali no cinzeiro, a ti sabe. E... A operação stop e eu tinha aqui um piquito. Na altura tinha um piquito. Uma coisinha de nada, só para dar o cheirinho. O cheiro, mas é gansa, não é cheiro. É gansa. Por lá, e o caralho, não sei o quê. Oxe, encosta. E eu, já fostes. Saia do carro, se achou. Olha... Como é que se chama? E eu... Como se tu não soubesses, vou aí. Perderam um bocadinho a humildade. Também estava meio naça, já. E eu chamo-me Alexandre Santos. E eu, tudo bem, Sr. Alexandre? Vou ser direto consigo. Você tem droga? E eu, estava com uma puta do caralho. Eu comecei... Tinha mesmo para lhe perguntar. E eu... Não, mas conheço quem tenha. Até podia usar o meu código, para ter desconto. Como há na Prozis, não é? Alexandre Comida. 20% de desconto. Mas não, calei-me, não é? E eu disse logo, não, não tenho nada. Achas-me ao mesmo. Por cima, estava com a moça. A moça não convinha saber que eu fumava, porque eu lavo um treino. Nisto, ele olha para mim, mas você tem os olhos vermelhos. E eu, normal. Vindo a uma cominhão. Estou emocionado, foda-se. Maralho, estou emocionado. Não é todos os dias que tenho uma cominhão. Ele começou a ver que eu estava a dar-lhe treino. Olha, nisto, encosto-me assim a testa à minha, que até me picou aqui, filho da puta. É polícia? O que está a fazer? Nisto encostou-me e mete assim a mão 9 milímetros. Na arma. Mete lá a mão. Na arma. Mete lá a mão. E eu a ver aquele aparato. E eu, poxa, o meu olho do cu fechou para férias, filho. O meu cu, o meu cu, o meu cu, o meu cu fechou isto assim. Peraí, ó. Puta, garalho. Nada, até, eu dava um peito. E eu aí disse, até caguei para a minha namorada saber, olha o que se foda. Ela já, tu mentiste-me, boi. Eu fumo, mas, como se não soubesses o perfume que eu uso. Cheiro acalipto, que queres o quê? Eu, quero... Eu disse logo a ele, ó pá, tem aqui um pequito. Pronto, olha, não me faça mal. Pá, é um pequito, acho que isto não faz mal. Ele olhou para aquilo. Ok, eu não te vou voltar, Alexandre. Vou-te dar um aviso muito importante. E eu, olha, vai chover amanhã e não vou poder sair de casa. Ele, olha, Alexandre, vê se deixas isto, porque quem começa nisto, acaba na prata. Está tudo, está bem. Olha, já pronto, leve isso consigo, não preciso nada disso. Tenho mais em casa. O gajo deixou-me ir, tranquilo e tal. Boeu. Fiz mais trava e deu-me a fome. De uma fome, paro numa relote. Pedi um cachorro e tal. Comecei a comer o cachorro e tal, não sei o quê. Acaba de comer o cachorro, começo a olhar para as minhas mãos. E eu, foda-se. Bem disse o moê na que eu ia acabar na prata. Acabei na prata, acabei com o Mó Benfica em segundo lugar, não é? Esta não encaixou, cara. E também ainda não se sabe, só vai ficar em segundo. Só vai ficar em segundo. Dei estar a brincar com a Janier também. Eu já quis ser Janier. Já quis ser. Antes, fui logo fazer os testes e reprovei nos testes de visão. Comecei logo, tipo, aquela cena, tipo... Ah, guia, jota... E eles assim... Ui, um que sabe ler. Provei logo. Não tenho aqui polícias para não, na sala. É que se soubesse, tinha que contar as piadas mais devagar. Eu, para me preparar, para ser polícia, porque eu, antes de querer ser humorista, de ter pensado nisto, eu quis ser mesmo polícia. E, antes disso, eu queria me preparar psicologicamente e fisicamente. Para onde é que eu fui? Exército. Ali esteve-me no exército. Mal foi. E logo eu. Logo eu. Ouço uma bomba de carnaval e eu... Ah, garanho! Depois há aqueles gajos que se assustam. Mas, tipo, não querem mostrar que estão todos borrados. Que ele dá o estouro. Pai, eu... Ah, filha da puta! Filha da puta, quase! Quase que me assustava. Filha da... Oi! Isto da tropa do lado do exército... Atenção, tive o apoio todo do meu pai. Virei-me para ele... Pai, alistei-me no exército. E ele, logo, a apoiar-me. Logo, tu, seu conas do caralho... Não vais durar um mês lá. E eu ouvi aquela merda... Ai é? Ai é? Tu vais ver, caralho! Tu vais ver! E consegui! Provei-lhe que era mais forte do que ele pensava. Tive um mês e uma semana. Fiz o juramento de bandeira por mal um caralho. Que merda é fodida, não? O avançado... Oh, sabe vocês têm uma noção? Eu estava na... A fazer um exercício, estávamos todos em filinha e estava alto calor. Porquê? Porque eu estava no exército, estava no quartel de Abrantes. E depois há aquela piada... Oh, quem tem Abrantes, deixa-te tomar atrás. E deixam. Estava eu em filinha e o caralho... E nisto eu pego numa garrafa de água e começo a beber uma. Nisto vê um sargento... Oh, filha da puta! Estás a beber água? Sem autorização! E olha... Estou... Estava com o alto secão. A veram-se para mim... Oh! Cabalhotes até ali até ao fundo! Foda-se! E juro, isto aconteceu mesmo. Tudo o que eu vou contar nesta noite aconteceu mesmo comigo. E eu virei-me para ele e disse... Eu acabei de almoçar. Pode... Pode-me dar uma congestão. É que eu sou hipocondríaco. Qualquer coisa... Tipo, se eu senti uma tontura... E olha... ABC, já vou por caralho. É isso que eu penso. Eu comecei ali a dar as cambalhotas e o cara... Eu comecei a sentir aquela merda toda. É que tipo... Mandares um hipocondríaco. Com aquela sensação que vai ter um infarto ou um ABC. Dar cambalhotas... É a mesma coisa que pedir aos sete estacas e o seabra para andar de carrinhos de regulamento. É uma experiência de quase morte. Aquela merda assustou-me para caralho. Não tens no som. Mas pá, eu acho que fiz a melhor escolha de sair do exército e ser humorista. Porque também ser Janier, não é? Se eu fosse Janier, tinha que pagar pelas fardas. Ser humorista, não. Eles pagam umas fardas. Portanto, no que toca é isso. Está tudo. Agora, o exercício que eu fazia lá também, detestava correr. Para mim, correr esquece. Não dá. Não dá. Corro cinco metros, já estou cansado. Já estou muito cansado. E quando é que a gente corria? Qual era a altura do dia que a gente corria? A seguir ao pequeno almoço. Alexandre, está na altura de correr? Mas eu acabei de tomar o pequeno almoço. Foda-se, corre. Eu dava aquela dor de burro aqui de lado. Ai, foda-se. Bastava ser só burro. Tinhas de ter aquela dor de burro também. Esse ano de correr, é que tipo, eu era sempre o único que abafava. E era na última reta antes de chegar ao quartel. Ficava sempre para trás. Olha, foda-se. Estava eu e depois pediam a um camarada moçambicano, que se chama Joelmo Rabassa, que só o nome mete medo. Para me empurrar. Eu não sei. Eu não sei o que eu posso dizer aqui. É que as pessoas normais empurram assim. Ele empurrava assim. É que se eu parasse, não é? Estava fodido, literalmente. Eu só corria nas alturas em que o meu pai me queria dar uma borriga estada. Naquela altura, eu corria porque tinha medo de dar uma borriga estada do João Rabassa. Aquela merda... E cortar a barba no exército? Cortar a barba? Eu tive sempre uma dificuldade enorme em cortar a barba. Aqui, eu deixava sempre um bocadinho. Por estupidez. Deixava porque... Não chegava lá. A mim não quer que foi. Tinha um caroço de caralho e não chegava lá. E vocês sabem que na tropa, aqui eu tenho que estar tudo certinho. Tudo certinho. Ali aquela barba toda apontada. Sem nada. Foda-se. E aí eu fui avisado duas vezes com calma. Com calma. À terceira não foi bem assim. Estávamos nós na formatura e caralho. Bem o sargento ver a minha barba, que ele já sabia que eu cortava mal com o meu caralho. Vinha ele olhar para o meu pescoço. E o bicho daquilo. E eu estava a fazer um esforço para não fazer... Está quieto. Não levava no focinho, não é? Estava na tropa. Tinha que ser homem, caralho. Estava ali... Sr. Alexandre. Não. Sr. Santos. Tinha que ser Sr. Santos. Sr. Santos. Este ano lhe avisei que à terceira você perdeu o visto de ir de fim de semana para casa. E eu faço aquela reação de burro. E eu... Que não volta a acontecer, está bem? E eu ao pensar Foda-se, deixou-me passar esta. Nisto ele vira-se. Mas depois vinha outro vez para trás e manda uma puta tão bem assento no peito. Até veio o catarro toda à boca, moço. Mas que puta bem dada, moço. Aquelas putas à Paco Bandeira mesmo. Aquelas chapadas em vergonha é o carrilho, moço. Que é puta, moço. Até vinha as lágrimas... Não chorei, mas... Aquela pressão empurrou-me esta merda toda para cima e veio as lágrimas todas a cair. Ui! A partir desse momento esquece. Barba sempre feitinha. Comecei foi a ganhar alcunhas. O Scarface. Eduardo Mons Tesoura. O Carniceiro. Puta. E a barba, mas também ia a pele. Foda-se. Eu às vezes saía e eu saía dali. Eu olhava para o espelho e eu... Foda-se. A minha cara está a pior com sete estacas depois do acidente. Foda-se. Que puta. Ai... para sair da tropa fui obrigado a fazer um discurso. A fazer um discurso por causa de sair da tropa não sei o quê a uma poltão e minhas últimas palavras foram Eu vou sair daqui mas vocês um dia vão ouvir o meu nome. E o que é que aconteceu? Vou ouvir o meu nome. Parece que alguém foi à Vila de Conte a um... a uma... a uma... a uma continente e ouviram funcionar Alexandre Santos na Corredor 5. Venci na vida, caralho. Foda-se. Cumpri. Quem ficou um bocado chateada o facto de eu ter saído do exército foi a minha avó. Era um orgulho para ela. Também não foi a... a única vez que eu a desiludi. Ela também já... Pá, consegui fazer com que ela se orgulhasse também. Não é que ela gostava que eu tivesse um emprego daqueles empregos assim que usasse de bata branca. E consegui fui talhão todo há três meses. Aralho, mas depois não aguentei a pressão também e fui embora. A minha mãe... A minha mãe, foda-se. A minha avó neste momento sofre... Está. A minha avó está com Parkinson e Alzheimer. Isto dito assim parece que ela anda com dois gaios de Erasmos ao mesmo tempo. Mas não. quem é que daqui tem Parkinson? Não ouço nada a banar. Quem é que daqui tem Alzheimer? Quem é que daqui tem Alzheimer? Quem é que daqui tem Alzheimer? Esquecem-se rápido. Quem é que daqui tem Alzheimer? Alzheimer? Pronto, já a minha avó tem, não é brincadeira nenhuma. Qual que foi a cena do Parkinson? Também foi uma coisa que o chocou. Foi uma notícia que abalou um bocadinho com o mundo dela. E de todos para o inferno. Só para que só vejo. Isto... Mesmo se Portugal fosse uma terra que houvesse muitos terremotos para ela era na boa. Era mais uma terça-feira. E diz-me todos para o inferno. A minha avó vai ver esta merda. A minha avó já sabe o que é que a casa gasta comigo. O avó quem ficou mais magro a seguir a ter-se sabido que a minha avó tinha Parkinson é o meu avó. O meu avó e amagreciu de caralho, moço. Ficou mais magro porque ele punha-se em cima dela. Era tipo aquela máquina do Vibroplate. o meu avó e o meu avó também ficou contento. Alzheimer. A cena do Alzheimer também é uma cena pá... Ela às vezes usa até a doença para... para fugir a certas cenas. Tipo, o meu aniversário. Pó... Faço anos hoje. Ah... Não sabia... Não sabias o caralho. Foda-se. Não querias ainda abrir os cordões à bolsa. Também se abri-se e ias deixar a puta das moedas que estão a cair. Ou dá uma volta à quieta. Uma boa... Não, isto da minha avó ainda. O facto de ela ter Alzheimer tem uma cena engraçada que é o quê? Ela antes de chegar ao meu nome quando chama por mim diz... Há árvores de mim lógica toda. Vem ela. Ah! Oh! Oh Carlos! Oh José! Oh Rui! Oh Tona! Oh Manelo! Foda-se até chegar a Alexandre e nem demora algum tempo. Foda-se. Qual é o nível de importância que eu tenho para si, caralho? Oi! E a cena do... O meu avô ficou... Contente, não é? Escusado será dizer, ficou contente quando soube que a minha avó tinha Parkinson. Ele era o gajo mais mal encarado que vocês podem imaginar. Ele estava sempre... Poda-te para eu, foda-se. Mas eu não fiz nada. Eu... Fodera-me! Agora, desde que a minha avó foi diagnosticada Parkinson... Então... Tudo bem? Caralho! E ele... O que eu me lembro... Ele agora vai sempre para o lado direito da cama. Dorme sempre no lado direito da cama. Porque a minha avó é canhota. Minha avó é canhota é por causa... Caralho! E depois, assim, desde isso, eu estou sempre a vê-lo juntos agora. Ele não sai do lado dela. Está ela, assim, sentada, com a bengala, assim. Não é? E o meu avó sempre aqui ao lado. Olhar para o quintal. Ir a ser... muito bem, Rosalina. Os tomates estão a ficar com bom aspeto. O engraçado é que o quintal só tinha batatas. Não era essa. Ai, eu tenho que beber um bocadinho de água. Vocês estão a gostar do PCP? Sim! Ai, uma salva para vocês. Vocês estão a ser espetaculares. Estão a ser espetaculares. E quando a minha avó ganhou tremores na cabeça? O meu avó andava mais feliz com o malato nas festas de Madrid. Caralho! Meio-me na cozinha, moço. A minha avó sempre foi muito boa cozinheira. Mas desde que teve Parkinson, ela fazia uns ovos mexidos do caralho. Até dizia a ela, ó, você tem que já amazenar um par-teu, amazenar um bar. Batido, já consigo, foda-se. Fazer uns coqueteles aí. Era um daiquiri. Foram 60 anos, meu. 60 anos não, 50. 50 anos de casado com a minha avó. E só agora que a relação ficou tremida. E eu podia estar aqui a noite toda com piadas de Parkinson, não me foda-se. Mas pronto, importante, o meu avó faleceu no ano passado, 20 de setembro, se não me engano, 20 de setembro, 20 de novembro, não me lembro. Não, agora é sério, estou a falar a sério. É um bocado mau eu não estar a lembrar, mas sim, foi dia 20 de setembro, morreu assim, de repente, e foi um bocado o bom a minha avó ter Alzheimer nessa altura porque ela também conseguiu reagir de uma maneira que tipo, ok, não foi assim um choque muito grande para ela. E fui eu que fui lhe dar a notícia ainda por cima. Olha, avó, o... o meu avó morreu. Este gajo é maior. foi o que lhe foi dar a notícia e o avó, o avó, olha, tenho calma contigo, mas olha, o avó faleceu, vira-se ela. O Carlos José, o Rui, o Alexandre, o Carlos, o Jorge. Guimarães, muito obrigado. Vocês foram espetaculares. desde o meu coração lá. Aplausos